E aí, belezinha com vocês aí galera? Eu aqui outra vez com mais um vídeo pra galera aí E já como, já de costume, já três torres aqui já no jeito né galera né? Isso é o 5, é o quinto vídeo já das cartas light Vamos lá né, vamos lá, vamos lá, vamos lá de código, vamos lá, vamos lá Sem muito delonga Vamos lá botar o código da carta 17, 5, 5 Mais um código, vai saindo Mais um código, bem galera Mais outra carta também, teoricamente, boa pra jogar Eu acho que é uma carta que não pode faltar no deck Não é uma carta assim, nossa senhora De encher os olhos, mas Pra esse torneio light, talvez ao outro torneio semelhante a light Não pode faltar essa carta, então Pra vocês que ainda não tem, pra quem tem, legal Agora pra quem não tem, vamos lá A intenção do meu canal aqui galera, é tentar ajudar o máximo de pessoas que ainda não tem as cartas do Eagle Bumpo Cat, beleza? Por isso que eu tô postando os vídeos no meu canal aí Já tinha esse canal parado e resolvi fazer isso pra ajudar o maior número de pessoas Pra ter as cartas aí Ou ter conhecimento como colocar mais de três cartas, beleza? A intenção é essa aí Vamos lá, apertar e modificar, tá bem, é 17,68 Bem, essa carta aí, eu acho que o nome dela é Odin, se não me engano Mas o nome é muito comprido, eu não vou falar o nome comprido Ela é um Blake Lumine Então, entre as cartas do Blake Lumine Ela é a melhor carta aí que tem light Vou entrar, tá, 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 eu nem sei Vou entrar aqui nesse deck, um aqui Não, um eu já entrei, né, galera Quatro eu já entrei Vou entrar no dois Ah, vou entrar no dois aqui, não sei se No dois, no dois Um, dois, no dois Longuinho, fazendo um longuinho Galera, só pra atualizar aí Quando voltar a carta, tá lá Eu montei esse deck aqui, galera, ainda não testei direito Não testei ainda Só testei aquele outro deck do vídeo passado lá Muito bom Até agora, 100% lá de vitória Só perdi uma porque eu joguei errado ainda Se não tinha ganhado também Eu botei a carta errada, mas O outro deck lá que eu tô testando Até agora, 100% Voltando lá, galera Essa é a carta aqui, galera, ó Presta atenção, esse Blake Lumine que eu tô fazendo lá Beleza? Voltando lá de novo Opo Tô pagando de doido aqui Olha só Voltando lá Pra ver se a carta tá lá Pra ver não Vai tá lá, né Que aqui Não tem treta Aqui é o seguinte A gente faz e mostra a carta Vai aparecer aqui Ou aqui Ou aqui Onde vai aparecer Vamos lá Olha, galera Mudei o meu cenário aí O meu fundo aí, ó Botei o tretã aí Pra Pra ficar mais bonitinho Aqui, ó Bora Longuinho, longuinho Que longuinho Lento demais Aí Aqui, galera Tá aí As três cartas que eu te falei Essas três cartas aqui Ótimo, hein Pra jogar Que não deve faltar Num deck de vocês E pra quem ainda não tem Pra quem tem boa sorte É isso aí, galera Até a próxima sequência aí Tem mais sequência de cartas aí Light aí E se gostaram Dá um joinha Se não é inscrito Se inscreve, galera Que terá mais cartas aí Mais código aí Beleza? Fui E até mais